Opa bom dia vamos falar hoje nossa base aqui ó a base de alumínio é feito para durar ela vem com quatro furos aqui aí você pode rosquear hastes e fazer uma plano terra ou uma única haste fazer uma dipolo tá é um produto nacional de empregos aqui no Brasil somos empresas de engenharia com mais de 8 anos de mercado aqui a antena né ó o caso essa antena aqui é uma antena normal tá você pode ser ajustada para VHF para UHF para transmissor de FM ela suporta 200 watts tá e qual que é legal nossa base aqui ó ela vem com furos de fixação para você fixar ela num mastro aqui de 3 quartos com a braçadeira que acompanha né ou você chumbar diretamente na parede aí você entra com seu cabo de RF aqui tem uma antena móvel usando com uma base fixa e você prendura só uma haste aqui né e você tem uma antena dipolo com quatro hastes e uma antena plano terra é um produto de alta qualidade tá isso vendemos também ó antenas dual band feita aqui no Brasil ó somos empresas de mais de 8 anos de mercado empresa de engenharia 100% nacional tá temos antenas para px também ó você rosqueia aqui você tem um rádio px você pode comprar uma única base uma vareta dual band band e uma de px quer usar o px usa nossa antena bobinada quer usar o rádio dual band ou tri-band usa nossa antena dual band aqui vendemos outras também para base magnética né aqui ó conector de para você conectar diretamente no ht biofing aqui ou outros rádios né temos com o hf e vamos dar um exemplo que é o foco dessa antena aqui ela usando aqui ó com a conversão dipolo ó tá vendo uma antena dual band então você conecta seu rádio que você tem pode falar com seu rádio dipolo aqui aliás o rádio dual band na antena dipolo ou se pegar esse conjunto aqui duplicar ele aqui para baixo aqui nós temos um conector que conecta as duas antenas você consegue transmitir receber com maior ganho superior a 12 db para o hf e 6 db para vhf essa antena daqui ó é a mesma que aqui ó rosqueada lá tá bom gente muito obrigado de perder um pouquinho do seu tempo aí ver nossos vídeos aí ó não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seus comentários só vou fazer um comentário breve aqui né é que ao comprar um produto nacional você acaba gerando empregos aqui no brasil quando a gente compra um produto fora agora todos esses fabricantes aqui ó de alumínio conectores antenas que somos nós né fica sem emprego aqui então isso a gente como brasileiro tem que começar a pensar também né aí eu comprar um produto importado eu tô gerando emprego lá fora para o europeu para o americano canadense chinês japonês etc quando a gente compra um produto nacional você tá gerando uma cadeia de empregos aqui no Brasil por exemplo fabricante de plástico fabricante de alumínio fabricante de de aço fabricante de borrachas etc enfim um monte de gente vai ter com que se alimentar tá bom muito obrigado aí compartilha esse vídeo se gostou das antenas aí somos uma empresa com mais de oito anos de mercado gerando empregos aqui no Brasil muito obrigado em ter orgulho de ser brasileiro também um abraço e valeu e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto